Esse vídeo aqui vai ser específico para nós colocarmos os contatos das pessoas, empresas que fazem excursão para a Dona Edelarzil, a Médio do Algodão, que era algo que eu tinha ficado devendo, que eu falei, olha, a próxima vez que eu estiver lá, eu vou pegar esses números de telefone, esses contatos, e como nós estivemos lá há três dias atrás, eu peguei esses contatos e vou colocar aqui, vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar esses telefones, para quem estiver em algum lugar e queira usar, não possa ir com seu carro, enfim, organizar sua excursão para lá, pode entrar em contato com essas pessoas para facilitar para ir para lá, pegar as informações. Quando nós estivemos lá, estavam três pessoas com excursão, então eu conversei com essas pessoas que organizam a excursão lá para saber como é que era, e peguei esse telefone, peguei contato, e aí vocês ligam para lá e vê preço, vê valores, etc e tal. Além disso, o que eu fiz? Eu peguei também número de telefone, contato de hotéis, que lá na casa também tem a propaganda, tem contato desses hotéis. Eu especificamente fico sempre no mesmo, vou colocar o contato aqui, mas também coloco mais dois ou três para quem quiser fazer essa pesquisa. Então eu acho que esse vídeo fica como uma informação. Agora sim, o que eu percebi? Que a maioria dessas excursões, elas saem de São Paulo, de diversos pontos do estado de São Paulo, tanto da cidade como do estado de São Paulo. Mas eu não vi lá nenhum contato que saia de outra parte do país, de outra região, infelizmente. Tem um amigo nosso que o que ele fez para ir? Ele pegou um ônibus da cidade dele, onde ele estava, e foi até São Paulo, certo? Passou a noite viajando, chegou lá em São Paulo. E de manhã ele pegou o metrô e foi até o ponto onde aquele ônibus ia fazer a excursão. Ele fez isso, né? Então é uma opção, às vezes, porque para ir para São Paulo eu acho que é bastante fácil de pegar ônibus de onde você estiver, você não vai ter um ônibus que te leva para São Paulo. A outra coisa que eu fiz também para facilitar, eu montei uma playlist aqui no canal com o nome denominada Média do Algodão. Então essa playlist vai estar, todos os vídeos que foram produzidos em relação à Dona Idelazil vai estar vinculada nessa playlist. Então as pessoas que quiserem assistir, eu acho que fica melhor você ir lá na playlist Média do Algodão, então vai estar todos os vídeos que foram produzidos lá. Ah, eu acho que fica melhor assim, né? Para pegar a informação, pensei eu. Eu acho que era isso, tá? Então eu vou começar agora aqui a colocar as fotos e as informações. E não esqueça, vai na descrição do vídeo, porque lá na descrição vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero que isso ajude, eu acho que vai ajudar sim. Tchau, tchau. Olha, essa é a Dona Deusinha. Ela faz essa excursão nada mais, nada menos que 26 anos. Ela estava, eu fui há três dias atrás, e ela estava, e eu conversei com ela, perguntei como é que era, como é que realizava a excursão, e ela foi me contando várias e várias coisas em relação a essas viagens que ela vem fazendo há 26 anos. Ela também é cartomante, ela tira cartas, vídeo online ou áudio de WhatsApp, então se alguém tiver interesse, tá aí o contato dela. E olha só, ela ainda faz assim, ó, se a pessoa chega de noite, por exemplo, e ela vai sair no outro dia de manhã, ela hospeda a pessoa na casa dela, cobra um valor super errisório. Ela falou pra mim que a pessoa vai lá, paga uma quantia mínima. Ou seja, ela é uma pessoa muito, muito assim, caridosa, bastante querida, assim, sabe? Bem conhecida lá. Então, este é o contato da dona Deusinha. Olha, este é o contato do seu Ari. O seu Ari também estava lá. Ele faz isso há 16 anos, também já conhece bastante, ele passa todas as orientações pras pessoas, como fazer, o que vai mantrar. Ele leva as pessoas lá pra fazer as visitas no local, na fonte, bem atencioso com o grupo dele e faz essa excursão pra lá, ele faz uma vez por mês. Agora, eu já vou passar os contatos das excursões, das pessoas, empresas que fazem excursões que não estavam lá, eu não conversei com essas pessoas, mas esses números de telefone estão dispostos lá no local, lá em Botuporanga, lá na média do algodão. Então, se interessar, você vai ter que pegar esses telefones que estão aí e fazer o contato, e ligar, e tirar as informações. Não tenho como recomendar dizer que isso é bom ou isso é ruim, porque nenhum desses eu utilizei, certo? Eu estou aqui apenas repassando o que tem de informação, de contatos, pra facilitar, às vezes, as pessoas que queiram ir até lá, não sabem como. Então, quem sabe, conversando com essas pessoas, tem um local, um ponto de encontro que fica mais fácil pra vocês irem, certo? Essa é a intenção, tá? Eu estou aqui pegando informação de lá e trazendo pra cá, só pra facilitar, ok? Agora, nós vamos para os contatos dos hotéis, as sugestões de hotel. Vou começar pelo hotel que eu sempre fico, que é o hotel Revitado, ok? E esse número que eu vou anotar aqui, pra vocês, que eu vou passar, vocês podem fazer reserva pelo WhatsApp, ok? Eu sempre, eu nunca ligo, eu só mando pelo WhatsApp e eles fazem a reserva, me mandam o voucher da reserva, ok? E os demais também, que é a sugestão que estava lá na casa. Pronto, acabaram as sugestões de contato e de hotel. Agora, me diga uma coisa. Tem desculpa pra não ir? Já dei, já dei a opção. Pega o carro, vai com as amigas, com os amigos. Contrata uma vã aí na sua cidade, reúne um grupo, monta um grupo de WhatsApp e vai. E agora, tá aí todas essas sugestões. Então, assim, ó, não tem desculpa pra não ir, tá? Eu queria falar mais uma coisa, eu me lembro o que que era. Ah, lembrei. Pra você ir de carro, eu já falei isso e eu vou repetir, tá? Ai, onde é que é? Como é que eu faço? Me dá, passa o endereço. Gente, abre o Waze, escreve lá, médium do algodão. Clica ali, que vai te levar exatamente na casa da dona Delarizio. Eu pego o Waze, que foi exatamente o que eu fiz. Agora, nós saímos há três dias atrás. Escreva aqui, ó, mede... Olha aqui, ó, a primeira e passa. Aqui, ó, estância, casa, caminho e luz. Aqui. Já tá calculando o trajeto. Não tem dificuldade nenhuma de você chegar até lá. Se você pegar o Waze e colocar no Waze, o Waze te leva lá. E aquela dica que eu já falei pra vocês, pra não sair da rota, o que que eu faço? Eu coloco, depois de a rota estar já, eu já escolhi a rota, já sei aonde que é, que eu coloco em iniciar, eu coloco o telefone em modo voo. E não tiro mais desse modo voo. Ou seja, se eu errar o caminho, se ele... Por quê? O que que acontece? Você tá viajando. Se você não tem, você erra o caminho, por exemplo. Eu tenho uma entrada lá, um viaduto, você passa e você não... Você erra esse trajeto. Como, em muito tempo, você, em muitos trechos, você não tem wi-fi, você não tem área, você não tem internet, você perde a rota. O Waze não consegue recalcular, porque não tem sinal. Então, ele não recalcula e você fica perdido, vamos dizer assim. Então, é isso que eu faço. Quando eu vou sair, quando a gente sai de madrugada daqui, eu coloco no modo voo, coloco a rota no Waze, coloco em modo voo e vou daqui até lá, sem mexer nesse celular, tá? Então, assim, não importa se eu errar, eu tenho a roda, o mapa fica ali, eu me acho novamente, porque ele acompanha o carro e eu chego lá bonitinha, sem problema nenhum, nenhum, nenhum. E aí, o que que eu faço? Lógico, o celular descarrega. Então, eu já levo aqui um conector que carrega o celular no carro, deixo ele conectado, coloco ele ali no meu painel do carro e, gente, assim, sai daqui, chega lá, sem problema nenhum, tá? Então, essa é a dica que eu queria ainda reforçar. Eu já falei isso, mas tô reforçando aqui, ok? Não tem desculpa pra não ir. E daí me conta quando você vai lá, o que que aconteceu que eu quero saber.